Vamos pro sorteio aqui, a gente vai depositar 100 dólares na conta de algum inscrito lá no Insane E a gente vai fazer a patifaria no Jackpot Com acordo de cavalheiros de colocar no máximo até 2 dólares ali no Jackpot Rodri, se você aí do YouTube quiser entrar no Insane, o link tá aí na descrição Tá lá, tamo aqui na conta do OM Ele já provavelmente usou o cupom Saulo que dá 100% Já, já usou o cupom Saulo que dá 100% Vou mostrar na minha conta como que usa Aqui embaixo fica aparecendo 100% de bônus Código Saulo, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito Agora aqui ó, Saulo 30 30% de bônus no depósito Mas já ficou aqui, tá vendo? Saulo 30 100 dólares, homem Saulo, eu ganhei o Jackpot de 10 doll Acordo de cavalheiros A gente tá com um valor legal na conta do inscrito A gente vai fazer Jackpot no máximo 2 dólares por pessoa Se alguém avacalhar, eu vou sentar ficha E só mais uma observação Tem sorteio pra quem deposita no Insane também Pra quem deposita usando o cupom Saulo no primeiro depósito Ou cupom Saulo 30 Participa do sorteio diário todo dia Por exemplo, hoje Canivete Doppler, Face 4 Todo dia é um sorteio diário diferente Cada dólar depositado é uma chance de ganhar E também participa do sorteio mensal do Insane No caso, sorteio mensal do mês de junho Carambite Doppler de 10.500 reais Vamos lá agora É, ele tava com 11 doll pra chapuletar ali, ó Ele ia ser o cara que ia chegar como? Jogando de um em um dolinho Mas 5 minutos atrás ele jogou 11 centavos E ganhou 9 dólares Vou usar as skins dele por enquanto Dois doletas, ó Ah, nós é esse aqui Ó, o Gaes que tá avacalhando Tomara que perca Brokezada ganhou 12 dólares Olha quem que é o sortudo do dia Com 3% Rodri O inscrito que nós tá na conta agora Deixa eu abaixar um pouco o volume O Broke ganhou de novo Tá cheatado Aí entramos 27 doll Agora nós é esse aqui, ó Nós é esse primeirinho Que é o Kairos aqui É o Kairos esse rosinha É o Kairos mesmo Ganhou o cu de apito Ganhou 30 dólares Me fudendo Jogou 60 centavos, véi Virou o novo sortudo do dia Teve um otário que colocou 4 doll E se ferrou KKKK Isso aí, se ferrou 26 doleta Caralho O maluco ganhou 26 doll Com 0.38% de chance 5 centavos Caralho O maluco meteu 5 centavos E ganhou 26 doll, mano Fui eu Mano, eu vou fazer um bagulho diferente Vou pegar várias skins de 0.5 Pra ficar diversificando os tickets Tá ligado? Agora O bagulho é diversificar os tickets 2 3 4 Nós tá aqui Aqui, aqui E aqui O bagulho é diversificar os tickets Ganhamos Vamos O bagulho é diversificar os tickets Ó, jogar 10 centavos aqui Jogar 50 centavos aqui 50 centavos Aqui de novo 10 centavos Agora Nossa, nós tá lagando a roleta tudo, véi Cairos Fugou foi tudo E quem ganhou foi o Cairos Justo E tem provébile ferta, clã O Cairos tinha do ticket 5.72 até o 6.02 E o ticket vencedor Foi o 5.89 Ó, guys A gente vai mais 2 jackpot Com acordo de cavaleiros Depois desses 2 jackpot Do acordo de cavaleiros O bagulho vai ficar Terra sem lei Brokezada Ganhou de novo Andão ganhou Irmão, agora é 100 mil Agora vem tranquilo Meu Deus, o Gaesca tá maluco O Gaesca tá de sacanagem Olha a quantidade que ele colocou Eu chapuletei mais 25 Valendo 100 dólares 500 reais Que vença o mais sortudo Vamos Tá lá Não, já coloquei mais quanto? Coloquei mais 8 dolinho aqui Nossa, o Gaesca tá sem limite Olha aí como é que eles vêm Botei mais 17 Botei mais 17 25 doll nós tem no total Meu Deus do céu Tá valendo 160 doll 180 doll 300 quase 286 doll Mano, olha as nossas fotinhas O Gaesca ganhou Sem limite o homem, né? 58% de chance ganhou Apelou nós Mas na hora que você perder também, Gaesca Meu Deus do céu O bagulho tá on fire aqui, Gaesca Tamo com 25 doll Posso entrar forte nesse, Saulão? Depende 150 doll Vem pra nós Vem pra nós Vem pra nós Vem pra nós Se o Gaesca ficar jogando ficha Eu vou entrar com 75 doll pra cima dele Não quero nem ver, mano Vai aí, Gaesca Eu não vou fazer nada Seja feliz Não, tô tranquilo 155 doll Dá não, pô Dá não Abri o pote Vem tranquilo, Gaesca Vem tranquilo Foi tudo, mano All in Meu Deus do céu 180 doll Paga pra nós Paga pra nós Paga pra nós Vamos Tá lá, velho Tá lá Tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Mano Vamos pegar esses 150 doll Pro inscrito Já deu pra gente brincar aqui Faz mais uma Só mais uma Meu Deus do céu Olha como é que o Gaesca Coloca tudo, Saulão Vem tranquilo, Gaesca Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Ele tá buscando Ele tá buscando Esse X1, Saulinho Ele tá buscando Ah, nem fudendo Não tô nem vendo Então vem tranquilo, Gaesca Já tá bom Não precisa mais sentar a ficha não Gaesca Vamos Não Que deselegante Pagou pro outro Com 5% de chance Serra doll Cabalo Saulo 30 Tem dólar 150 O cara lá Colocou 500 doll Foda-se 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 Mil dólares Foda-se Foda-se O vagabundo ganhou Sem nem brincar O diabito Agora, clã Que eu fui escamado 100% Por vocês Vou depositar aqui Mais 100 doll E a gente vai buscar Qualquer coisa pra ele Tem que saber O momento de parar Tem umas caixinhas aqui No Insane também Acho que eu vou abrir Essas caixinhas pra ele Abrir essa caixa de 20 doll Aqui O que vier A gente pega pra ele Vai ser 5 caixas de 20 doll Essa curse de serpente Viste Maria Aqui é avalo 1 dólar Nossa, essa caixa É uma bosta Deixa eu ver as porcentagens De chance de dar bom 22 Ok 22 Ok 22 Ok 16 Mais uma Decimator 16 também E a última Isso aqui foi a bala O sísmico 3 A gente tem a opção De sacar tudo isso aqui Ou trocar os prêmios Que a gente ganhou Por outra parada mais legal Acho que eu vou trocar Tudo que a gente ganhou Por alguma coisa mais legal Deu 60 doll Pra gente dar uma Aumentadinha Não assim Como que Não quer nada Eu ia tirar no 2 Perdemo foi tudo de novo Não, vou ter que depositar De novo, velho Eu fico indo Nessas ideias tortas O cara ganhou 3 depósitos Não ganhou nada Então, no primeiro depósito Vocês escamaram tudo No segundo Clovão Escamou tudo No terceiro A gente foi mula mesmo E no quarto agora É o quarto depósito Esse, na verdade Vai ganhar alguma coisa Aqui pra ele Mine Ué, voltou a poder Desbloquear o bônus No mines? Nossa, desbloquear o bônus No mines É coisa linda, velho Pior que eu gosto Dessa porra No? Ai, guloso Tirei, velho Ah, agora ia dar bom Acaba, pelo amor de Deus Acaba Mano Aqui a gente tem a opção De tentar desbloquear o bônus Ou não Vou tentar desbloquear o bônus Não Eu preciso só de 10 dólar Pra sair com 100 Deixa eu pegar alguma coisa pra ele aqui De 80 dólar Nem luva Paulo, você está zicado full Agora eu vou pegar essa luva Mentira, mano Para sacar os fundos Você precisa apostar Em uma ou várias vezes O valor de 169 Nossa, aquelas apostas Tudo com valor de bônus Não valeu Pior que eu sabia disso Eu que tava pagando de Doido Pô, aqui não tem erro Confirma Ó, se nós tivesse feito isso Com aquele valor bônus lá Nós tínhamos liberado o bônus, hein A melhor forma de liberar o bônus é essa Ah, vai dar pra pegar a faca agora Pegou a faca dele Caramão No final das contas O inscrito saiu benzaço Saiu com uma faca de 590 reais 112 dólar Aí vocês me escamaram Foi tudo no jackpot, hein Que não é, tava bem Insanizada Cupom Saulo 100% de bônus E cupom Saulo 30 30% de bônus Cupom Saulo dá 100% de bônus No primeiro depósito Cupom Saulo 30 30% É